Venha comigo se conectar Com a força divina da mãe natureza Ouça o chamado que vai te levar De volta a essência pra te iluminar Deixe sua luz brilhar Deixe sua luz brilhar Venha comigo se conectar Com a força divina da mãe natureza Ouça o chamado que vai te levar De volta a essência pra te iluminar Deixe sua luz brilhar Deixe sua luz brilhar Venha comigo se conectar Com a força divina da mãe natureza Ouça o chamado que vai te levar De volta a essência pra te iluminar Deixe sua luz brilhar Deixe sua luz brilhar De volta a essência pra te iluminar De volta a essência pra te iluminar